Olá, bom dia! As chuvas dos últimos dias prejudicaram o cultivo de mandioca. Em algumas regiões, os produtores tiveram que interromper o plantio da raiz. De acordo com informações do CPE, as chuvas dos últimos dias interromperam o plantio da raiz de mandioca. Quanto à colheita, foi realizada apenas em pontos isolados na semana passada, prejudicando a moagem nas fecularias e farinheiras. Assim, a maior parte das firmas optou pela manutenção dos preços. Apenas algumas já reduziram as cotações, considerando um possível aumento na oferta já a partir desta semana. A média prazo para a tonelada de mandioca na semana passada foi de R$ 322,18. Um recuo de apenas 0,2% frente à média dos registros anteriores. Olha, não se esqueça que você pode assistir a gente ao vivo também pelo YouTube. É só acessar youtube.com.br Ou então aproxime a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na sua tela, que ele vai te levar até o nosso canal. E não se esqueça também de se inscrever para conferir o nosso conteúdo exclusivo no YouTube. O tomate é um fruto delicado que precisa de cuidados especiais na produção e na colheita. Quando é do tipo grape, aquele pequenininho, o trabalho tem que ser redobrado. Diferente do fruto maior, o tomate grape é cultivado em estufas. Isso para evitar pragas e diminuir o uso de defensivos agrícolas. Nessa propriedade em Aparecida de Goiânia, são mais de 8 mil pés de tomates do tipo grape, plantados em três estufas. A produção tem cerca de um ano e meio e já rendeu boas colheitas. Para manter a qualidade dos tomatinhos, o cuidado começa logo na entrada da estufa. A gente vai conhecer a estufa agora, né? Tem todo um processo, um cuidado para se evitar, inclusive, a entrada de pragas, né? Conta para a gente como é para a gente poder entrar na estufa. Certo. O objetivo da estufa é o quê? É você evitar a entrada ou o ataque nas plantas de pragas e doenças. Então, a primeira etapa do processo de entrada na estufa dos funcionários é o quê? Abrir um pouquinho aqui para esperar essa coluna de ar funcionar e gerar uma pressão negativa aqui, né? Uma coluna de vento que evita a entrada da traça, de qualquer praga que vem atacar. Vamos ver como é que é, então. Pode abrir um pouquinho e deixa o vento sair. Deixa o vento sair. O segundo processo é o processo de desinfecção dos pés. Por quê? A gente pode acabar carregando na sola dos pés, né? Algum nematóide, algum patógeno que pode atacar a cultura. Então, o primeiro passo é a desinfecção ali no produto líquido, né? Que é hipoclorito. Ah, sim. E o segundo passo é a desinfecção aqui na calvírdia. Os cuidados rigorosos evitam a entrada de pragas e fazem com que o uso de defensivos agrícolas seja menor, diferente das plantações no campo aberto, onde o fruto fica exposto. Só que nessa estufa são 2.700 plantas. Agora, Gabriel, me conta. Quanto tempo demora ali desde o plantio da muda até a primeira colheita? A gente vê que dá fruto durante o ano todo, né? O gotejamento é fundamental pra isso também? Certo. Isso. Um dos objetivos da estufa é você conseguir realizar esse cultivo ao longo do ano inteiro, né? No caso de cultivar em campo aberto, você não consegue cultivar no período das chuvas devido a planta ser uma planta muito sensível. A irrigação é feita por sistema automático de gotejamento. Toda nutrição que a planta vai receber vai acontecer via fértil irrigação. Então, toda irrigação que acontece é adubo que a planta está recebendo pro seu desenvolvimento. E essa nutrição vai nutrir as raízes da planta aqui e o excedente vai escorrer pelo fundo do vaso e vai sair como drenado. Um pé pode render frutos durante oito meses. Depois disso, a planta é arrancada e dá espaço pra novas mudas. Agora, Gabriel, quais são os principais desafios? Porque a gente sabe que não é um trabalho fácil, né? Pra chegar na qualidade ali de excelência. O maior desafio que o produtor encontra hoje é comercialização, né? Que é você conseguir vender o seu produto com um bom valor, compatível com o produto que você entrega ao mercado. Então, esse de longe é o maior desafio do produtor hoje. Equilibrar isso ao longo do ano, né? E ter um bom preço médio. O segundo maior desafio é o quê? É você conseguir conduzir o serviço das estufas em dia. Por quê? Como é um serviço muito manual, muito delicado, só que nesse projeto nosso aqui, nós temos aqui oito funcionários que manejam as plantas ao longo da semana. Então, ele visita cada uma dessas 2.700 plantas nessa estufa duas a três vezes por semana. Como? Retirando um brotinho como esse aqui, que é um dreno de energia da planta, então ele tem que ser retirado. Ele pode atrapalhar o desenvolvimento da planta? Ele vai drenar a energia que deveria estar sendo direcionada para o fruto, né? Pra que o fruto seja de um tamanho bom, seja um fruto docinho, equilibrado. A produção, em um mês, pode chegar a até 7 toneladas. Um dos pontos fortes que a gente tem aqui é essa logística bastante sinérgica com a cidade. Então, a gente procura entregar para o cliente sempre um fruto já maduro, que é o quê? Um fruto que não tem nada de verde, como esse aqui, por exemplo, que ainda não está pronto para ser colhido. Então, a partir desse momento aqui, a gente pode colher ele e aí ele vai passar pelo processo de beneficiamento. E desse processo, ele segue para a embalagem e o envio para os clientes. E ainda assim, ele pode durar até 15 dias, até mais de 15 dias ali no mercado. Isso. O nosso processo de construção do fruto, ele permite que o cliente, seja o supermercado ou o cliente final, desfrute de um longo período com o produto já colhido. Vamos agora para as nossas dicas de leilões desta semana. A gente começa a agenda de leilões desta semana com o leilão virtual Bons Mara Santa Silvéria. Ele ocorre nesta sexta-feira, dia 28, às 8h30 da noite. O evento vai colocar em oferta 60 touros PO. Para conferir todas as informações, anote o endereço eletrônico que já aparece aí na sua tela. Já neste sábado, dia 29, tem o leilão virtual Nelore Zata. Está marcado para as duas da tarde. O evento é uma ótima oportunidade para quem deseja adquirir touros Nelore e Nelore Mocho. São cerca de 130 animais em leilão. O endereço para saber as informações é programaleilões.com. E para encerrar a nossa agenda, a gente fala agora do 41º Mega Leilão Anual Carpa. É neste domingo, dia 30, às 9h da manhã. O evento tem para oferta Nelores PO, novilhas prengues, novilhas virgens e bezerros de corte. Ficou interessado e quer saber mais? Então anote o site oficial. O endereço está na tela. Um bom trabalho sempre é reconhecido, não é mesmo? É o que aconteceu com o Seu João, que trabalha há anos com produção de café e ganhou no ano passado um concurso do setor. Agora o agricultor quer continuar no pódio e, claro, já planeja as próximas safras para os novos prêmios. Eu olhei para aquela placa e fui logo entrando no sítio do Seu João. Que simplicidade linda! A família trabalha unida e a história do Seu João é antiga no campo. Mas uma coisa ele reconhece, ganhou a vida com o café. Vamos lá bater um papo com o Seu João, que eu já estou doida para conhecer essa história desse lugarzinho incrível aqui, hein? Depois de já ter vivido tanta coisa, ele nem imaginava ser o grande campeão do concurso de cafés especiais da Minas Sul. Eu não sabia o que ia ganhar, né? Mas foi lá, aí chamaram nós para ir lá, a gente foi, né? Mas a gente não estava nem aí com isso não, porque tem muita gente, as coisas bem arrumadas, né? Nós meio atrapalhados ainda. Aí deu sorte que ganhamos, foi bom. E sabe o que é melhor dessa história? Foi a primeira vez que a família participou de um concurso. A história do Seu João é uma das histórias mais gratificantes para um degustador de café. Simplesmente, a gente fez o nosso trabalho de degustador, que é garimpar os melhores cafés do produtor depositados na Minas Sul. Nós garimpamos esse café, fizemos inscrição para o concurso com autorização dele, ele nem imaginava em poder participar, né? Sempre fica aquela dúvida, será que eu posso, será que eu tenho chance? E veio essa grata surpresa aí dele ser o campeão do concurso da edição passada. Como pode no primeiro essa surpresa? Lúcia, a filha do Seu João, mal consegue explicar. Nossa, foi uma emoção muito grande, gente. Não tinha palavras para explicar. Uma felicidade muito grande. A família nem imaginava que levaria o primeiro lugar no concurso de cafés especiais. E foi dessa lavoura aqui que saiu o grande campeão. Ela está situada a uma altitude de quase 1.200 metros, a variedade é um catuaí vermelho e a pontuação foi de quase 90. A gente ficou muito feliz, porque levou dias para a gente acreditar que... para a ficha cair para a gente, para a gente acreditar que era verdade. E agora, a família do Seu João tomou gosto e eles estão se aperfeiçoando cada vez mais. Reinaldo, filho do Seu João, está satisfeito com a safra e acredita que terá boas expectativas. A expectativa está boa, porque a maturação está bem uniforme. Então vai ter vários lotes de cafés bons. Aí a gente vai ter que fazer a rastrabilidade para ver qual os lotes que a gente vai especificar o melhor, para ter uma qualidade boa. Até porque a ideia é continuar no pódium. Eu gosto muito de mexer com café. É vestiante. Cada ano que passa, você quer aprender mais e plantar mais e sempre correndo atrás. Quer sair campeão esse ano de novo? Espero. Mas vamos tentar. Com bastante oscilação nos preços, produtores de uva temem queda nas próximas semanas. Entenda por quê. A pandemia do coronavírus tem impactado a comercialização de diversas frutas. No caso da uva, o ritmo de vendas vem oscilando bastante. Enquanto em algumas semanas a comercialização dispara, em outras o escoamento é tão lento que eleva o volume armazenado nas câmaras frias. Nas roças, os preços estão razoáveis e animando os produtores. No primeiro semestre, a oferta de uvas no mercado nacional foi enxuta devido aos problemas climáticos enfrentados no Vale do São Francisco, juntamente com o cenário de boas exportações. Porém, os viticultores temem uma possível queda nas próximas semanas. Até o momento, a produção de Niágara nas regiões de Jales, em São Paulo, e Pirapora, Minas Gerais, não enfrentaram problemas na safra e estão com bons preços. Mas, nesse caso, a variedade tem sido favorecida pela baixa oferta, já que a demanda não está aquecida. As informações são do HF Brasil. O Record News Rural fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto